Bom dia, tira com a boca doido, ao vivo, tá com saudades, né? Posso estar morrendo de saudades. Hoje de manhã eu liguei o rádio, como sempre eu ouço as notícias, fiquei em pasmo com os jornalistas cretinos. De duas sáduas, eu fui mudar, cair na outra rádio, o mesmo assunto, morte de nove pessoas, né? Que os jornalistas estão atribuindo à polícia militar. E vejo um tenente coronel, coronel, dando satisfação, explicação, com maior urbanidade, com maior educação do universo. Eu vou discordar dele só de um ponto, que ele não devia dar satisfação, não. Porque nós, profissionais da segurança pública, sabemos que em pancadão, em baile funk, não tem nada de bom, tá? Então a culpa não foi dos policiais militares da morte, não. Se alguém lamenta aí, meus sentimentos. Mas tem que ser responsabilizados os organizadores do pancadão. As mães e os pais têm que responder criminalmente, porque deixam seus filhos menores usar droga e beber, né? Deixa suas filhas virar marmita de bandido. E depois ficar chorando na porta de cadeia, né? Dormindo na porta de cadeia pra fazer visita, né? E o bandidão abandona, quando sai da cadeia, abandona a mulher, né? E a marmita de bandido vai lá, faz outro filho. E infelizmente essa criança tá fadada também, ser criminosa. Então, agora eu quero questionar uma outra coisa, né? Eu acho que polícia não tem que mais baile pancadão, né? Porque vagabundo só sabe exigir direitos. Ser cumpridor de seus deveres não são, né? Então, pros incautos, esses lixos jornalistas, esses que falam merda, que não conhecem o trabalho policial militar, o trabalho da polícia, baile pancadão é um resquício da esquerda. É, é, é. Da libertinagem, que zero liberdade, mas é uma libertinagem. Lá tem uso de drogas, porte de armas, né? É a famosa bandidolatria que a esquerda cultua que tem no pancadão. Eu duvido que lá vai ter algum eleitor do Bolsonaro, né? É, vi de outros vídeos aí do baile funk, onde você viu um trabalhador pular em cima do teto do carro, amassar todo o teto do carro, destruir o carro. Carros roubados, motos roubadas, que circulam nesses pancadões. Então, antes você falar merda, sai da sua zona de conforto, pega a minha arma, pega a arma de um policial militar, e vai lá, né? Explicar para a população de bem da comunidade que ela não tem o direito de ir e vir, de sair de casa e poder descansar. É, né? Então tem vários crimes aí, tráfico de droga, prostituição, é, tudo que você imaginar, né? Então, você, o bonitão, bonitona, com certeza esquerdopata, vai pesquisar antes, né? Em vez de colocar a culpa na polícia. A culpa é dos organizadores do pancadão, dos pais que sabem que lá não tem nada de bom, e deixam seus filhos menores irem, né? Então, vocês são responsáveis. Então, tem que ser apurado. Quem, é, organizou o pancadão, e o pai de todos os menores, principalmente que morreram, tem que ser denunciados. Porque você não vai lá, o, o, os pais, o Zé Droguinha, agora, denunciar lá, fazer manifestação, em frente da biqueira que seu filho usa droga, aqui pra vocês, tá bom? Falei, tchau. Tchau.